MÚSICA 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 Amém, a presença ao Teu povo de Deus. Bendicei ao Senhor todos os Teus anjos, valentes heróis que cumprem Suas ordens, sempre doces a Sua palavra. Bendicei ao Senhor todos os Teus exércitos, ministros que executar Sua vontade. Junto ao altar do Deus, prestar a marcha, todo o domínio onde obre Suas mãos. Por o que enano os corretos perfumes, por o vencer sufrido a Deus teus. Somente a presença ao Teu povo de Deus.